Muitos terapeutas não conseguem cobrar o que vale os seus serviços, e eu vou aprofundar isso aqui hoje, por conta de uma questão chamada ganância. Que louco, né? Não conseguem cobrar a professora de jasto por uma questão chamada ganância. Existe uma dualidade, como o yin e o yang, existe dualidade em tudo. Existe uma dualidade entre ganância e ambição. E muitos terapeutas confundem a ambição com ganância. Ganância é uma palavra que não é legal, né? A pessoa é gananciosa, quer dizer, é uma pessoa que ela é capaz de explorar o outro ou fazer coisas para levar vantagem. Explorar o outro. É só olhar na política brasileira, a gente tem um monte de gente gananciosa. São as pessoas gananciosas. Elas sugam o outro. Ambição, por exemplo, pode ser ambição de dar uma vida melhor para os seus filhos. Ambição pode ser viver principalmente daquilo que você ama fazer, que é trabalhar com terapias. Ambição tem a ver com o seu sonho. Qual é o seu sonho? Conquistar o quê? Isso é ambição. Professor, tá. Mas de onde vem essa confusão de ambição e enganância? Galera, muitas vezes os pais, os educadores, na ânsia de levar uma mensagem positiva, principalmente para as crianças, confunde isso daí. Muitos pais, na hora de dar uma lição no filho, olha filho, você não pode ser ganancioso, você não pode ser ambicioso. Usa a palavra ganância e ambição como se fossem sinônimos. Olha que louco. E isso cria uma crença no cérebro que ser ambicioso não é legal. E principalmente quando a gente fala isso para a terapeuta, tá. Essa questão, essa confusão entre a palavra ganância e ambição para terapeutas é algo muito poderoso. Então, quando eu falo de dinheiro nas terapias, que o terapeuta muitas vezes ele tem que cobrar o que vale o serviço dele, porque ele tem família, ele tem que pagar as suas contas, muitas pessoas ficam chateadas. Inclusive outros professores das áreas terapêuticas falam para mim que eu não devo falar do tema dinheiro para a terapeuta. E aí é muito legal, porque as nossas alunas, quando geram uma renda de 10 mil reais, elas recebem aquela placa que não simboliza só os 10 mil reais. Não, simboliza a possibilidade de dar uma vida melhor para os filhos, simboliza a possibilidade de conquistar os seus sonhos, simboliza viver daquilo que ama, que é ajudar pessoas como uma terapeuta. Só que, se a pessoa tiver no cérebro dela, essa questão mal resolvida, com a palavra ganância e ambição, é desafiador, tá gente? É desafiador. Por quê? O terapeuta que tem essa questão mal resolvida, que lá na infância, a mãe dele falava, ó, você não pode ser ganancioso. O pai dele falava, ó, você não pode ser ganancioso. Aí na igreja falava, ó, você não pode ser ambicioso, você não pode ter tanta ambição. E faz uma confusão, entra a palavra ambição e ganância. E essa confusão leva com que muitos terapeutas, cara, tenham muitos problemas. Eu já vou falar disso. Professor, como é que foi adquirido isso daí? Gente, isso é adquirido na jornada. Dependendo da tua família ou do ambiente religioso que você foi criada, a galera não fala de grana, né? A gente não aprende grana na escola. Deveria aprender sobre grana, sobre prosperidade na escola. Mas não no segundo grau, na faculdade. Todo mundo deveria aprender sobre grana, gente. Principalmente, quando está lá na primeira série, no prézinho, falar de dinheiro, falar que isso é uma energia positiva, que proporciona as pessoas, elas terem uma vida digna. No nosso caso, gerar uma renda de até 10 mil reais por mês. Mas isso não é falado. E muitas vezes o pai e mãe não tem treinamento pra ser pai e mãe. E quanto mais pra falar de prosperidade, porque a gente fala daquilo que a gente vive, né? Então, se você vem de uma família muito humilde como a minha, alguns preceitos muitas vezes são muito repetidos, né? Não sei se na sua casa você escutou a seguinte frase. É melhor ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Pô, eu escutei isso pra caramba, gente, da minha mãe. E, pô, minha mãe achava que ali ela tava me dando uma lição de moral, que eu devia ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não pegava nada de ninguém, pequenininho. Mas minha mãe não era um especialista em prosperidade, vivia em escassez. Família muito humilde. Então, ela falava aquilo que ela aprendeu com os pais dela. Olha que coisa maluca. Ela ouviu isso dos pais dela, que ouviu isso dos avós dela. E isso vem, né? Isso vem. Então, essa questão da confusão, da ganância com a ambição, vem daí, cara. Então, as pessoas confundem. Ela é adquirida na jornada de uma criança. Naquela historinha lá, muitas vezes, do lobo mau, na historinha do chapeuzinho vermelho. Tem um monte de historinhas infantis pra reforçar que a criança não deve ser gananciosa, não deve ser ambiciosa. Mas isso dá. E isso vem, tá? Ah, mas isso era quando eu era criança. Não, gente. Coisas que são colocadas lá dentro do cérebro quando é criança, A pessoa passa a viver a partir daquela configuração mental. A gente traz isso muito dentro do método terapêutico P2E. E um dos porquês que as nossas alunas chegam aos 10 mil reais por mês, ajudando pessoas com celular e uma conexão de internet, é que a gente elimina essa crença. Eu vou aqui discorrer mais pra você, porque é importante se você tem ela. Professor, quais problemas que pode causar se eu tiver essa confusão entre ganância e ambição? Ganância é ruim, tá, gente? Ganância é uma coisa que você quer aproveitar do outro. Ambição é bom. Você tem a ambição de conquistar os seus sonhos. Você tem a ambição de dar uma casa melhor pros seus pais. de dar uma vida melhor pros seus filhos. Ambição é bom. Só que as duas palavras, quando a gente é pequenininho, elas são tratadas da mesma forma. Eu não sei se você não tá fazendo isso com os seus filhos. E em outras profissões, essa confusão entre ambição e ganância vai ser ruim? Vai. Mas pro terapeuta ela tem um peso maior. Por quê? Porque a gente ajuda pessoas. E aí cria uma dualidade muito grande. E o que que pode causar se essa questão não for resolvida da ambição e da ganância? Aí, cara, pode causar muita coisa. Primeira coisa que pode causar, se a gente falar do mercado terapêutico, é o terapeuta não divulgar o seu serviço. Porque ele fala, ah, eu não posso ser ganancioso, eu não posso ser ambicioso, querer tudo pra mim, atender todo mundo. Então, uma das coisas que pode acontecer é o terapeuta não divulgar os seus serviços. Se o terapeuta não divulgar o seu serviço, se ele não contar para o mundo que ele é bom, e isso tá envolvido nessa questão da ganância, da ambição, né? A ambição de se mostrar para o mundo. Se ele não fizer isso, o que que acontece, gente? Vai faltar oportunidade. Olha que louco. Se você tem essa questão filosófica dentro de você, e eu falo para terapeutas, tá, gente? Profissionais da saúde. Então, o meu papo aqui, a minha conversa com terapeuta, é sempre com terapeuta. Se você é de outra área, ou se você não é terapeuta, de repente você pode se beneficiar com essa conversa. Mas eu não tô conversando com você. Eu tô conversando direto com terapeuta. Então, minha conversa é sempre com terapeuta. Então, assim, se você tem aí essa dualidade dentro de você, entre ambição e ganância, você começa a entender o porquê que você não consegue se expor em uma rede social. Olha aí que louco. Não sei se tá fazendo sentido pra você. Você não consegue se expor. Você não consegue demonstrar quem você é. Você não consegue divulgar os seus serviços. E se você não divulgar o seu serviço, vai faltar oportunidade. A oportunidade de quê? De ajudar pessoas. De ajudar pessoas. Vai faltar oportunidade pra você conseguir ajudar pessoas, como uma terapeuta. No nosso caso, dentro do método terapêutico P2E, de ajudar as pessoas usando o celular e uma conexão de internet, gerar uma renda de até 10 mil reais por mês. Então, se você tem essa ambiguidade, essa confusão entre ganância e ambição, você não consegue divulgar os seus serviços da forma correta. Você não consegue, cara. Porque tem uma confusão. O que é ambição? O que é ganância? Ganância é ruim. Ambição é bom. Ganância é aquela pessoa que aproveita do outro. Ambição. Ambição é aquela pessoa que tem uma ambição de dar uma vida melhor pros filhos, pra família. Cara, de viver melhor. De ter uma vida digna. Então, ambição é bom. Você deve ser ambiciosa. Ambicioso. Você não deve ser ganancioso. Mas você precisa de ambição pra fazer o que tem que fazer. Porque se você confunde ganância com ambição, você não tem ambição. Se você não tiver ambição, você não vai divulgar os seus serviços da forma que precisa. E se você não divulgar os seus serviços da forma que precisa, vai faltar oportunidade. Oportunidade de quê? No nosso caso, de um terapeuta. De ajudar pessoas. Ué, se você não divulga, como é que as pessoas sabem do seu trabalho? Do seu serviço. Daquilo que você resolve. Professor, qual outro problema que se não for resolvido essa dualidade entre ambição e ganância pode causar? Gente, não saber cobrar. Quem aqui tem problema em cobrar? Coloca aí pra mim. Eu. Quem aqui tem problema em cobrar? Na hora de falar da terapia, domina pra caramba. Independente da terapia que você faz, domina pra caramba. Domina pra caramba. Só que, na hora de falar o preço, vai falar o preço, deu um monte de coisa aqui, ó, na cabeça. Por quê? Porque tem uma dualidade entre ambição e ganância. E se essa pessoa não tiver essa grana pra me pagar? Coitadinha, ela tá precisando tanto. Ó, que interessante. É... E se eu tiver explorando essa pessoa? Poxa vida, eu sou uma terapeuta. Minha missão é ajudar pessoas. Não explorar pessoas. Quem tem aí? E na hora de falar o preço, a Cris falou eu. E na hora de falar o preço, passa insegurança pro cliente. Por quê? Porque tem um monte de coi... De negocinho aqui atrás falando, ó. Pá! Tá? Vai falar o preço e fala. E se eu tiver explorando essa pessoa? E se essa pessoa não tiver dinheiro pra pagar? Isso faz com que muitos terapeutas... Dê seção de graça, gente. Trabalhe de graça. Alguém fala, ah, você é terapeuta? Sou. Ah, posso te atender. Aí a pessoa vai lá e atende ela. Na hora de cobrar, ela fala, não, não. Não é nada não. Depois você faz uma janta lá. Depois você me indica alguém. Gente, isso não existe. É a tua energia. É o teu trabalho. É o teu tempo. É o teu aprendizado. É a sua família. Se na hora de cobrar você fala, não, não, não. Não é nada não. Depois você me indica alguém. Ou, ah, depois você paga uma janta. Não, não, não. Deixa pra próxima. Na próxima você me paga tudo. Hum, cara. A pessoa não vai nem voltar. Porque você fala bem assim, ah, na próxima você me paga tudo. A pessoa fala, pô, a próxima vai ser cara pra caramba, né? Porque, ó, eu já melhorei nessa. Se ela não vai cobrar nessa que eu melhorei, a próxima vai ser melhor ainda. E ela vai me cobrar tudo. A pessoa não volta. A pessoa não volta. Você não cobrar faz com que a pessoa não retorne. Olha que louco. Ou ainda por cima pode vir na cabeça da pessoa sim. Poxa vida, ela acha que eu não tenho condições de pagar? Muitas vezes você dá maior boa intenção. O que ela tá achando que eu sou? Ela tá achando que eu não tenho condições de pagar uma terapia? Então, olha que louco. Você não cobrar porque você tem a dualidade dentro do seu ser, um problema filosófico entre ganância e abundância, cara, vai te trazer vários problemas. Vários problemas. O primeiro que você não consegue divulgar, aí falta oportunidade pra ajudar pessoas. E o segundo é que você não consegue cobrar. E quando você não consegue cobrar, vai te levar uma coisa. Escassez financeira. Ué, você não vai conseguir pagar suas contas. Porque você não consegue cobrar. E a escassez financeira, ela atinge várias áreas da vida. Várias. Não é só financeira. A tal da escassez financeira, ela coloca até a saúde mental em risco. Por quê? Porque se você passa a viver em escassez financeira, primeiro, que na sua família, no teu meio de amigos, você é aquela pessoa que não deu certo. Financeiramente. Você passa a ser desacreditada pela sua família. Porque você não sabe cobrar. Porque você tem um problema filosófico entre ambição e ganância. E aí, você passa, seu esposo olha pra você e fala bem assim, porra, não sei o que ela tá fazendo como terapeuta. Por quê? Porque você não traz, você não colabora com a energia do dinheiro dentro de casa. Você não colabora. Você não colabora. Você não paga as contas. Pra comprar uma roupa pra um filho, você tem que pedir. Quem é aí que tá vivendo nessa situação? Isso é horrível, gente. Porque essa questão da escassez financeira leva você a depender de alguém. Leva você a depender de alguém. Ou vai levar você a depender de um filho, ou de um companheiro, ou de uma companheira. Vai levar você a depender de morar na casa de uma nora. Vai depender você morar no fundo da casa da sogra. morar de favor. Vai levar você a precisar dos familiares pra pagar as suas contas o tempo todo. Tem que comprar um material pro filho, você tem que pedir pro marido, tem que pedir pra sogra, tem que pedir pro irmão. Vai comprar um medicamento, você precisa pedir pra alguém. Até pra comprar uma roupa pra você, você sempre tá dependendo do outro. Vai ter uma festa de casamento, você não pode ir lá e escolher a roupa que você quer. Uma festa de aniversário. Você tem que pedir pra alguém, ô, eu vi uma roupa lá. Aí a pessoa fala, mas isso daí não é muito caro? E aí, como é que você se sente? Aí, como você se sente, depende do elemento que você é. Aí eu já vou falar disso. Porque assim, ó, imagina, você é uma terapeuta. Você já investiu grana pra caramba em muito conhecimento. Só que aí você tem pouco resultado financeiro. Você tem muito conhecimento aqui, ó. Quando você vai conversar com alguém, você encanta as pessoas. Olha lá, a Fabiana falou que é isso mesmo. Fabi, fica comigo até o final que você vai entender por que que nós resolvemos isso no método terapêutico P2E. Fabiana, obrigado pela participação. Então, olha só. E aí te leva a depender de alguém. Quando você conversa com as pessoas, as pessoas falam, nossa, que mulher iluminada. Que homem iluminado. Só que, pra tua família, pras pessoas próximas de você, você é a pessoa que não deu certo. Desculpa eu falar assim. Mas as pessoas olham pra você ali. Por exemplo, o seu filho. Seu filho já tem a idade de entender as coisas. Ele olha pro seu esposo que traz o sustento. E ele vê um herói. Ele olha pra você e vê uma pessoa dependente. Ele vê, ele olha pra você e fala, pô, eu não quero ser igual minha mãe. Ou, se é o contrário no seu caso. Sua esposa traz o sustento e você é um terapeuta que não traz o sustento pra casa. Seu filho não vai querer ser igual você. Ué! Ele vai querer ser dependente? Lógico que não. E aí, cara, isso ataca a sua autoestima. E aí, leva uma série de problemas. Professor, tá. Como é que a P2E resolve isso daí? Isso é muito importante. Professor, por que que a P2E resolve isso daí? Eu vou passar conhecimento aqui pra você. As nossas alunas, na formação, elas têm acesso a conhecimentos pra levar elas a isso daqui, ó. Ó. Pra levar elas a isso daqui, ó. Tanto que tem alunas aqui participando aqui. Tem alunas que já estão com 10K e tem alunas que estão chegando aos 10K. O que que é isso daí, gente? Tá vendo aquela placa que eu tenho ali em cima? Essa placa, as nossas alunas que geram uma renda de 10 mil reais por mês recebem na sua casa. Elas recebem em casa essa placa. Mas elas recebem essa placa não só com o intuito de falar eu recebi 10 mil reais. Não. Não. Essa placa representa que agora elas não dependem mais de alguém financeiramente. Se elas querem comprar um vestido, elas compram. Se elas querem comprar um doce no mercado pro filho, elas compram. Elas podem colocar a gasolina no carro. Elas podem comprar o seu gás. Elas podem fazer um curso que elas desejam sem precisar pedir pra alguém. O nome disso é liberdade, gente. O nome disso é liberdade. Resolve algo muito importante que é a questão da liberdade financeira. Da pessoa não depender do outro. Da pessoa não ficar dependendo do outro. Resolve a questão da escassez financeira. Resolve a questão. Quando recebe essa placa é porque resolveu o problema de não saber cobrar. Resolveu o problema da falta de oportunidade. resolveu a questão de não saber divulgar. Porque dentro da formação, ela é construída pra que a pessoa faça isso daí. A formação tem três fases. Fase 1 é a fase do conhecimento, onde todos os cursos maravilhosos que você fez, você teve conhecimento. No nosso caso, conhecimento da medicina ancestral oriental, onde eu ensino inclusive a ferramenta de diagnóstico, um aplicativo web, pras nossas alunas atender, tanto no presencial como no online. Se você quiser ver um pouquinho mais disso, hoje às 20h10 eu vou estar no atendimento ao vivo aqui. Aí nós temos a fase 2, que é a fase do laboratório. Eu tenho um grupo agora que está entrando na fase do laboratório, que serve para despertar a autocura da terapeuta e fazer com que a terapeuta tenha segurança em atender. E nós resolvemos essa questão da ambição, da ganância, principalmente na fase 10K. Onde nós ensinamos todas as estratégias para que você consiga divulgar os seus serviços, para que você crie oportunidades e tenha clientes. Nós resolvemos a questão de ensinar você a cobrar, valorizar os seus serviços. Resolvemos o problema da escassez financeira e aí você não vai depender mais de ninguém. Isso é muito, muito importante. Professor, e como é que resolve isso? Olha só que legal. Nós temos dentro da medicina ancestral oriental, no qual nós fundamentamos o método terapêutico P2E, cinco tipos de pessoas principais. Eu vou simplificar bastante aqui para você entender. Nós temos uma pessoa do elemento fogo. O que o superpoder é dela, se você for do elemento fogo, você é uma pessoa transformadora e alegre. Sua jornada terapêutica passa pela alegria e transformação. Olha que legal. As nossas alunas aprendem. Elas aprendem qual é o seu superpoder. Se você é uma pessoa do elemento terra, você é uma terapeuta que a sua jornada terapêutica passa pela organização e planejamento. Você é aquela pessoa que se precisar carrega o outro nas costas. Você é aquele soldado que no campo de batalha, se o colega cair do lado, você vai jogar nas costas e vai caminhar quantos quilômetros for possível para ajudar essa pessoa. Você não abandona ninguém. Se você é uma terapeuta mais metal, você é mais mental. A sua jornada terapêutica passa pela inteligência, pela estratégia. Se você é uma terapeuta água, a sua jornada passa pelo cuidado com o outro. Você é mais cuidadosa. Se você é uma terapeuta mais madeira como eu, a sua jornada passa pela motivação. Você motiva os outros. Agora, quando você está vivendo na dualidade entre ganância e ambição, quando você não consegue divulgar o seu serviço, quando falta oportunidade para você porque você não divulga os seus serviços, então você não tem clientes, aí você não sabe cobrar, aí você entra em escassez financeira e vai depender de alguém para tudo, até para comprar um shampoo, né? Se você está nessa situação, isso é horrível, né? Você depende do outro até para comprar um shampoo. Dona Maria da Cunha, a gente precisa conversar. Dona Maria da Cunha que acabou de entrar, gente, ela é uma terapeuta P2Z da Sky, eu tenho que entregar aquela placa para ela. Mas antes ela tem que passar por uma entrevista comigo. E no dia que a gente ia fazer a entrevista, ela teve uma intercorrência com o familiar dela, a gente acabou desmarcando essa entrevista. Dona Maria da Cunha é uma menina maravilhosa. E nós temos que marcar. Dona Maria da Cunha, eu preciso da sua entrevista para ajudar outros terapeutas, principalmente outras mulheres como você, pessoas maravilhosas que amam ajudar pessoas a desbloquear, né, cara? A sair dessa parada de ganância e ambição. Bom dia! Eu preciso da sua entrevista para ajudar outras pessoas, Dona Maria da Cunha. Vou te chamar daqui a pouco. Foi bom você ter entrado aqui. Que bom, hein? Estou muito feliz por você. Você sabe, né? Estou muito feliz. Cara, essa menina chegou aos 10 mil reais ajudando pessoas com o método terapêutico P2E. E aí, tá, professor. Professor, mas e se eu tiver nessa dualidade entre ganância e ambição? Eu não consigo divulgar? Me falta oportunidade? Que me falta clientes? Eu não divulguei, aí falta oportunidade. Eu não sei cobrar, eu caio na escassez financeira. E aí eu passo a depender de alguém. O que que acontece? Se você é do elemento fogo, ao invés de você estar transformando, você tá perdida sem foco. Se você se encontra agora, nesse momento, sem saber pra onde vai, você, bem provável que é do elemento fogo e você tá perdida. Então, se a gente não resolver esse problema, que eu busco o tempo todo resolver com as nossas alunas, você vai ficar perdida, sem foco. E isso pode somatizar no teu corpo físico. Falando principalmente de medicina ancestral oriental, que a gente fala de meridianos, daqui a pouquinho você pode estar com um problema aí no sistema circulatório. Pode. Se você é do elemento terra e não tá conseguindo fazer a jornada de luz, como eu chamo, e você tá na jornada de sombra, porque você, no seu cérebro, você não sabe a diferença de ganância e ambição, você fica preocupada. Você tá preocupada. E essa preocupação, quando a gente fala de meridianos, de energia, medicina ancestral oriental, pode te levar aí à queimação de estômago. Só dando exemplo, tá? Eu tô simplificando ao máximo. Poxa, professor. Uma pessoa preocupada, ela não consegue ver as situações. Do mesmo jeito que uma pessoa perdida não consegue enxergar as saídas. Professor, e se eu sou do elemento metal, mais estrategista, se eu tiver nesse desequilíbrio entre ganância e ambição. Nesse exato momento, você deve se encontrar triste com a sua jornada. Quando você olha tudo que você já investiu, em cursos principalmente, e você não tem resultado financeiro. Quando você tem a oportunidade de atender as pessoas, você resolve o problema. Mas se, cara, quando você olha pra sua vida, fala, cara, eu tô com 30, 40, 50 anos, eu tô com tantos anos, eu já investi tanto em cursos, e eu não tenho resultado financeiro. Por quê? Porque pode ser que você tenha esse problema filosófico, essa dualidade dentro de você entre ganância e ambição, que eu tava aqui explicando pra galera. Pô, professor, e a tristeza? Essa tristeza energética pode levar, gente, a uma coisa que eu chamo depressão energética. Depressão energética do terapeuta que não tem resultado financeiro. Ela tem nome e sobrenome. Depressão energética financeira do terapeuta que não tem resultado. Resultado financeiro. É louco isso daí. É louco. É louco. Tá ali, ó. Poxa vida, eu fiz curso pra caramba, velho. Quando eu tenho a oportunidade de atender alguém, eu entrego o resultado. Mas na hora de falar o preço, eu falo assim, ninguém fecha. Ou muitas vezes, se a sessão vale 200, você cobra 50. Quem aqui já fez isso? Dá desconto antes do cliente pedir, gente. Quem aqui já fez isso? Você já fez isso? Ou quando você ia passar o preço, ficou um negocinho aqui na sua orelha. Ó, a Sheila falou. Eu... Tá vendo, Sheila? Veio um negócio aqui na sua orelha, a Sheila ficou assim, ó. Será que eu tô explorando essa pessoa? E aí, você não dá o preço que vale. Porque você investiu grana nos cursos. Você investiu tempo. Você tá investindo tempo pra ajudar aquela pessoa. E aí, cara, você pode cair na tristeza. É depressão energética do terapeuta que não tem resultado financeiro. Desse jeitinho. E pra vocês resolverem isso, a Maísa, ela tá na... Ela tá na jornada pra resolver, porque ela é minha aluna. Já estamos trabalhando isso nela. Dentro da formação. Ela saiu da primeira fase, que é a fase de conhecimento, que é essa fase aqui, ó. A Maísa tá aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. A Maísa saiu agora da primeira fase, que é a fase de conhecimento, e ela tá entrando na fase de laboratório, ó. A Maísa tá entrando na fase de laboratório, que é a segunda fase. A fase de conhecimento é onde eu passo todos os conhecimentos dentro do método terapêutico P2C da medicina ancestral oriental. Aí a fase de laboratório, que é onde a Maísa tá entrando, é onde eu ensino a pessoa a ser uma terapeuta. No mínimo, 30 atendimentos. Com a minha mentoria, com o meu acompanhamento. Pra quê? Pra perder a insegurança e o medo de atender e pra despertar a sua autocúria. Quando a Maísa sair da fase 2, ela vai pra fase 10K. É onde nós trabalhamos fortemente essa questão de prosperidade. Por quê? Porque a minha meta é ajudar você que tá aí agora nos acompanhando a chegar nisso daqui, ó. Nisso daqui. nos 10 mil reais por mês como uma terapeuta P2C. Eu tenho terapeutas aqui que não fazem 10 mil reais por mês. Elas fazem 20 mil reais por mês. Professor, o que que é, o que que são essas fotos aí? As nossas alunas, quando elas chegam aos 10 mil reais, com o método terapêutico P2C dos resultados rápidos, elas recebem na sua casa essa placa. E essa placa não representa 10 mil reais. Não. Essa placa que eu envio, que tá aqui em cima, ó, ela representa muito mais. Ela representa principalmente, cara, você saber divulgar os seus serviços. Ela representa que você criou oportunidade de ajudar muitas pessoas. No nosso caso, as nossas alunas, elas ajudam muitas pessoas com um celular e uma conexão de internet. Ela representa que você aprendeu a cobrar. Ela representa que você não vive mais em escassez financeira. Ela representa que você não depende mais de alguém para pagar as suas contas. Porque se você é do elemento fogo e tá dependendo de alguém, você tá perdida. Se você é do elemento terra e tá dependendo de alguém pra pagar as suas contas, você tá preocupada. Se você é do elemento metal, nesse exato momento, você tá triste, cara. Se a gente não resolver, você vai ficar com depressão energética por falta de resultado financeiro. e se você for do elemento água, no momento, você tá insegura e com medo. Você tá insegura. A insegurança, nesse exato momento, tá gritando. Você tá insegura, você tá com medo, porque você é do elemento água. Se você ficar insegura, com medo, você vai travar. Isso se não somatizar no corpo físico. daqui a pouco, tá com infecção de urinária, por exemplo. Falando isso, dentro dos meridianos, da medicina ancestral oriental. A Val falou, eu acho que estou com todos esses elementos. Val, quando desequilibra um, desequilibra todos. Nós temos os cinco elementos, os cinco estados emocionais dentro do nosso corpo, mas tem um que fala mais alto pra você. Mas quando desequilibra um, pode desequilibrar todos. inclusive o elemento madeira, que é aquela pessoa que fica frustrada. Eu sou madeirão, tá cara? Se eu não tenho resultado, eu fico frustrado. E essa frustração leva a... É horrível se sentir frustrado. Meu Deus do céu. Você olha e fala, cara, onde que eu errei? A minha amiga Cleide perguntou, nesses dias eu aprendo os elementos? Cleide, boa pergunta. Tá assim, ó. Você vai clicar no link da Bill pra participar da nova jornada da Terapeuta P2E, 100% online e gratuita pra você. E nessa jornada você vai entender o porquê que as nossas alunas passam a divulgar os seus serviços, passam a criar oportunidades. Gente, não existe esse negócio de falta de oportunidade. Você tem que aprender a criar as oportunidades. E nós ensinamos. Por que que as nossas alunas passam a saber cobrar? Por que que elas não vivem mais em escassez financeira? E por que nossas alunas não dependem mais de ninguém? Você vai aprender isso na jornada. É muito importante. Também vou explicar sobre os elementos, sobre o yin, sobre o yang. E aí, no final da jornada, Val, você vai ter oportunidade, se você assim desejar, de se tornar minha discípula, minha aluna. de fazer essa jornada como as minhas alunas vêm fazendo para se libertar desse ciclo negativo. Muito bom. Obrigado. Obrigado aí mesmo. É só clicar no link da bio, tá, gente? Para participar. 100% online gratuito para vocês. A Dani falou bem assim, sinusite, rinite, pode ser algum problema emocional? Dani, quando a gente fala aqui, por exemplo, galera, eu sempre estou falando para terapeutas, tá? Minha conversa é conversa com terapeuta. Você que muitas vezes é uma pessoa que não é uma terapeuta, você pode se beneficiar dessa conversa? Pode. Mas bem provável você vai ficar um pouco perdida. Porque eu converso com terapeuta, né? Eu tenho um foco que é conversar com terapeuta. Porque se eu for conversar com todo mundo, eu não consigo dar profundidade aqui no assunto que eu preciso. E aí, eu não vou satisfazer nem terapeuta, nem quem não é terapeuta. Então, eu decidi conversar com terapeuta. Então, olha só, Dani, se você é uma terapeuta, só para você entender, que não está conseguindo divulgar o seu trabalho, porque você tem a dualidade entre ganância e ambição. Só dando um exemplo aqui. Aí, você não consegue divulgar e falta oportunidade de atender. Aí, você não sabe cobrar. Olha só onde chega isso daí, Dani. Você não sabe cobrar. aí vem a escassez financeira. Se vem a escassez financeira, você vai depender de alguém. Aí, essa sinusite energética, Dani, pode ter a ver a sinusite, a rinite, com o choro pelo nariz da depressão energética relacionada ao elemento metal por falta de resultado financeiro. Dando um exemplo, pode ser outras causas, mas estou encaixando aqui no tema que eu estou trabalhando. pode sim, pode sim. E aí, muitas das nossas alunas, Dani, resolve isso, resolvendo essa questão do depender de alguém financeiramente. Mas nós temos ferramentas, no total, 27 ferramentas para equilibrar essa questão. Essa questão aí, que você chamou de emocional, eu chamo de estado emocional. porque não é um emocional, é um estado emocional que pode ser mutável a partir desse conhecimento da medicina ancestral oriental que fundamenta o método terapêutico P2E. Obrigado, obrigado pela pergunta, muito boa a pergunta. Gratidão. Olá, galera. Muito bom, gente, muito bom. Tá, professor, o que acontece quando a gente consegue resolver essa questão aqui que você está trabalhando? da ambiguidade, da ganância e da ambição e aí a pessoa passa a conseguir divulgar os seus serviços, ela cria oportunidades de atendimento, ela passa a saber cobrar, ela vai viver em liberdade financeira, não em escassez e ela passa a não depender mais de ninguém. O que acontece, professor Edjasto? Acontece isso daqui. Acontece isso daqui. Acontece isso daqui. A terapeuta passa a se sentir útil porque ela está pagando as contas dentro de casa, ela não precisa mais de ninguém para pedir dinheiro para comprar roupa para um filho ou quando ela quer ajudar a mãe dela, por exemplo, ela não precisa falar bem assim, ô, fulano, será que você pode me dar um dinheiro para ajudar minha mãe? Isso é muito ruim, né, gente? Isso é humilhante para falar a verdade. Quando a gente precisa de alguém financeiramente, é humilhante, é humilhante. Quando a gente precisa de alguém financeiramente, é humilhante. Diferente, por exemplo, de um jovem que está começando, que vai prestar o vestibular, aí tudo bem, normal ele depender da família. Agora, se você é uma adulta ou se você é um velho, vamos dizer assim, uma pessoa experiente, você passou a sua vida toda, quando chegar na velhice, você tem que falar para um filho ou pedir para um filho, falar, ô filho, a mãe precisa de tal remédio, ele fala, fala com a minha esposa, com a Nora, isso é humilhante. Não queira isso para você. Isso é algo que, 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 eu não estou sendo aqui pejorativo, mas eu estou falando como a pessoa se sente. Ela se sente humilhada. Ela se sente humilhada. E o que tem de terapeuta, fazendo essa jornada da humilhação, eu chamo jornada da humilhação, que é quando um terapeuta investiu a carreira toda em cursos e não tem resultado financeiro. Aí, quando ele é jovem, ele sempre está dependendo de um companheiro ou de uma companheira, e quando ele entra na velhice, ele vai depender de um filho ou de uma Nora. É a jornada da humilhação, gente. Não queiram essa jornada para você. Não queira a jornada da humilhação financeira. E a gente busca no método terapêutico P2Z resolver isso daí. Porque quando a gente resolve esse problema, cara, você pode proporcionar uma vida melhor para você, para os seus filhos, para o seu neto, para a sua mãe, para o seu pai. Aí o jogo inverte. Quando você resolve isso daí, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue ter autoconhecimento. você passa a ter segurança. Isso é legal. Dani fez uma pergunta aqui. O que é preciso para ser uma terapeuta online? Dani, sua pergunta é muito bacana. Primeiro, tem algo que está acontecendo aí que eu quero chamar a atenção. Que muitos profissionais estão caindo numa armadilha. Que é você pegar o que sabe do presencial e aplicar no online. Não vai funcionar. Vocês vão ver hoje. Quem puder hoje me acompanhar às 20h10 em um atendimento aqui ao vivo. Eu vou atender hoje ao vivo aqui com o método terapêutico. Vocês vão ver. Vocês precisam de uma ferramenta certa. No nosso caso, nós desenvolvemos um aplicativo web que gera um gráfico que nos conta como que está esse equilíbrio energético da pessoa em percentuais. Então você precisa ter as ferramentas certas. Não peguem coisas do presencial para adaptar no online. Não vai funcionar. E se você não entregar resultado para cliente, aí você cai em outra armadilha. Aí cai em outra coisa que eu ainda vou falar. Então olha só. Como é que você faz, Dani? Para se tornar uma terapeuta online. Na hora que eu terminar essa live, você vai clicar no link da Bill e vai fazer a sua inscrição na nova jornada da terapeuta P2Z. Escreve lá. É 100% online. É gratuito para você. Você não está perdendo nada, velho, de se inscrever. Só ganhando. Aí você vai acompanhar a jornada. Se eu não me engano, ela está com quatro aulas. E nessa jornada, eu mostro o mapa daquilo que você precisa para se tornar uma terapeuta online. Porque se tornar terapeuta online hoje, usando um celular e uma conexão de internet, facilita demais. É muito bom. Muito bom. Eu só preciso que você clique no link da Bill. Só isso. Deixa o restante comigo. Vamos juntos nessa jornada. E estou adorando a sua participação. Muito obrigado mesmo. Então, por onde que eu começo? Já começou, na verdade, né, Dani? Caiu aqui, está comigo aqui, você já começou. A sua mente nesse exato momento percebe que existe um novo, um novo jeito de se viver. Que o terapeuta não precisa fazer a jornada da humilhação financeira. Passar a vida inteira dependendo de alguém financeiramente e na velhice vai depender de um filho ou de uma nora. ou de um genro. Meu Deus do céu. Ou de um cunhado. Ou de uma instituição financeira governamental. Não é certo alguém que passa a vida toda ajudando pessoas fazer a jornada da humilhação financeira. Não é certo com isso, você, terapeuta. Acorda. Só preciso que você clique no link da Bill. Você merece mais. E eu acredito nisso. Por isso que eu estou aqui. É por isso, gente, que de tempos em tempos a gente faz uma jornada da terapeuta P2E para mostrar para você porque que é possível viver diferente e gerar uma renda de até 10 mil reais por mês ajudando muitas pessoas com celular e uma conexão de internet. Então, o primeiro passo, Dani, você já deu. Aí, o segundo passo, Dani. Clicar no link da Bill e participar da jornada. 100% online e gratuita para você, cara. E aí, no final da jornada, você tem a oportunidade de se tornar minha aluna. Por quê? Eu, aqui, do lado de cá, a minha missão é ajudar terapeutas profissionais da saúde, principalmente mulheres e homens. Homens também, né? Eu andei deixando os homens de lado, mas eu quero falar com os homens também. Homens também, como você, mulheres como você, que amam ajudar pessoas, a minha missão é ajudar você a gerar uma renda de até 10 mil reais por mês usando um celular e uma conexão de internet com segurança, responsabilidade e sensibilidade. Para que isso aconteça, cara, é muito simples. Clica no link da Bill. Você vai ver por que que é possível viver de forma diferente. Isso é muito bom. Obrigado mesmo, Dani. Gratidão. Dani Borges, minha terapeuta, eu não sei mais nem quantos K, cara. Última vez que eu conversei com a Dani, ela já tinha passado de 200 K, Dani Borges. Agora eu não sei nem quantos K está mais a Dani. Maravilhosa. Gratidão, Dani. Gratidão, todo mundo. Obrigado. Obrigado de coração pela participação de vocês. Muito, muito obrigado. E assim, reintero o convite, hoje às 20h10 eu volto com um atendimento ao vivo do método terapêutico P2E. Hoje às 20h10 vocês vão ver um atendimento ao vivo. Hoje às 20h10 e reintero o convite para você que está aí que quer fazer uma jornada diferente, se você está vivendo a jornada da humilhação financeira que muitos terapeutas fazem que é depender do marido, que é depender da companheira, que é depender da esposa, que é depender de um filho, que é depender de uma nora, que é depender de um irmão. Está na hora de você mudar essa jornada. Está na hora de você mudar essa jornada. E para você mudar isso daí, o primeiro passo é clicar no link da Bill. Professor, é fácil gerar uma renda de até 10 mil reais por mês como as suas alunas estão fazendo? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. Tem que estudar para caramba, porque o nosso curso, a nossa formação do método terapêutico P2E, não é uma formação de final de semana. Ela tem três fases e eu sou extremamente exigente para não dizer chato. Tem a fase do conhecimento, onde você aprofunda em medicina ancestral oriental. Tem a fase do laboratório, onde você aprende a atender, a ser uma terapeuta, perder o medo de insegurança de atender e tem a fase 10K, que é a fase onde nós ensinamos como, aí a gente ensina como, como você pode gerar uma renda de até 10 mil reais por mês, ajudando muitas pessoas com celular e uma conexão de internet, ajudando muitas pessoas com segurança, responsabilidade e sensibilidade. Então, quero agradecer todo mundo que participou desta nossa live.